Esse é o Funk Consciente, pega a visão Ave Maria Esse é o USP Se não conhece, então venha conhecer É que eu faço questão de falar dos menor da ralé Não tinha um boot no pé E hoje tem de sobra pra usar Nike 4 mola pra pisar E o jacaré pra combinar Banho eu te prometo que te trago uma melhora Sem ter que trampar na biqueira vendendo droga Vou traficar superação pros menor da vila Pra realizar o sonho da dona Maria Foi de embalde em balde recolher nas goteiras Hoje nós regole o fruto de vencedor Ver minha mãe chorar foi minha maior tristeza E hoje Deus abençoou Eu sou vitorioso Superação e os cria do morro Tá felizão, só churrascada Felicidade exala Hoje nós tá bagagem A posição da oração Nós é a prova viva Que veio das quebradas O grande amor por ela E a minha favela Eu não toco por nada Muita fé Muita fé Pros menor Pros menor Da favela E matrimônio e puleia Diretamente Pistórdia Pistórdia Superação pros menores da vila Pra realizar o sonho da dona Maria Foi de embalde em balde recolher nas goteiras Hoje nós regole o fruto de vencedor Ver minha mãe chorar foi minha maior tristeza E hoje Deus abençoa E hoje Deus abençoou Eu sou vitorioso Superação e os cria do morro Tá felizão, só churrascada A felicidade exala Hoje nós tá bagagem A posição da oração Nós é a prova viva Que veio das quebradas O grande amor por ela E a minha favela Eu não toco por nada Nós é a prova viva Que veio das quebradas O grande amor por ela E a minha favela Eu não toco por nada Muita fé Pros menores Pra fazer Que matem, morrem, porém Muita fé Pros menores Pra fazer Que matem, morrem, porém Ave Maria Esse é o Will SP Se não conhece Então venha com a O Will SP Pega Só atrás dessa, meu patrão É a cartel World Deixa quebrar Diretamente É Estante, lavo, fac Estante, lavo, fac Estante, lavo, fac É Que matem, morrem, porém Tchau 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 Obrigado.